Não havia fado nem fadistas como eu sou Nesta voz tão doida É culpa de todas as mãos Poetas da minha vida A loucura Posso dizer Pois bendita esta loucura De vos amar e de sofrer Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos Obrigado Obrigado Eu sei Que o tempo tem pressa Que tudo aconteça Sei que a gente basta Eu sei Eu sei Que o tempo não para Que o tempo é coisa rara E a gente só me para O amor já passou Não sei Não sei Se eu tenho pressa demais Mas sei Que o tempo é coisa rara O maior tristeza me evade Canta o fado Se me atormenta a saudade Canta o fado Acha-se que eu lá vontade Canta o fado Por uma esperança perdida Passo na vida por uma loucada E se acaso só tu esqueceu O erro deixando-a Canta o fado, Senhor Quando a tristeza me evade Canta o fado Se me atormenta a saudade Canta o fado Acha-se que eu lá vontade Canta o fado Por uma esperança perdida Passo na vida por uma loucada Se acaso só tu esqueceu O erro deixando-a Canta o fado, Senhor Quando a tristeza me evade De quem eu gosto Canta o fado Nas paredes confesso De quem eu aposto Que não gosto de ninguém Podes sorrir Podes sorrir Podes mentir Podes mentir Podes chorar Podes chorar também Podes sorrir Não posso me entender Vamos ter a três atapadas de continente como fadista convidada Vem o Alfredo Garro da Câmara, guitarrista e também produtor do CD Vai ser uma noite em cheio Temos bilhetes aqui para quem quiser comprar Os bilhetes para a mesa são 8 euros As mesas são de 6 pessoas e já estão quase preenchidas Para a bancada ainda temos bastantes espaços E os bilhetes são 6 euros A bancada e mesa não é grande diferença A mesa consegue-se estar mais em família A bancada, estamos lá sentados a ouvir fad A distância não é muitas Estamos perto de vocês E agradecemos muito a vossa comparência Estamos essencialmente aqui para isso Também agradecer aqui ao Ticota E à equipa da Queijaria Vaquinha Por ter disponibilizado aqui a sala E por ter este trabalho, agradecemos muito Aqui um obrigado à Rádio Voz dos Açores Que está a transmitir para todos os cantos do mundo Para os nossos imigrantes Ali o Ivo Silva da RTA Amanhã já estamos de parapente no Youtube E um muito obrigado a vocês por estarem aqui Temos bilhetes aqui Vamos cantar mais dois fados Fazer mais um pequeno intervalo E depois voltamos para a última parte O mar não tem mais a ver O mar que tudo junta a todos o pranto E que todos vai trazendo e vai levando Em vários planos O mar sustenta e fim dá bela aventura